A dor é algo, sou loja numa zona indeterminada Minha função na vida está longe de ser terminada Amor é uma flor que se planta, mas tem de ser germinada Não queixo apanhar de surpresa ser pessoa incriminada Estou farto, levar com facturas e unir imprimir nada Esta é vida que nos espera mesmo sem objetivo Prende a chamar não pelas coisas como um adjetivo Retalhos numa fase onde tudo é subjetivo Dizem para levar a vida mais calmo, isso é relativo O que eu defenso como um reclame pelo mundo seja apelativo Vivo num mundo fechado, mas eu estou cool e ativo Carpeio mesmo que eu tenha trato como nunca tive Troco noites de sexo hoje por leitura de um livro Esta é a resistência da carne mesmo sendo carnívoro Estou habituado a me amar, sempre fui um mamífero Repito é um cofre com código que eu faço somente de cif Não pensas nisso Quero, mas não pensas nisso Não pensas nisso Quero, mas não pensas nisso Foram anos em orações e alguma pesquisa Estou farto de comparações, tu fazes-se e a malta só pisa-te a fazer declarações Tipo uma juíza ou eu tomo as minhas decisões Porque há quem precisa, tem de haver alguém que o faça Por vezes fatiga e massa, farto de levar uma vida Me noto onde nada se passa, mas meus conhecimentos formam uma mente devassa Conversas espalham-se muito rápido, tipo feiras e praça Escrita, minha confidente, a mão sobre ela é uma frase Não é que eu necessito, mas palavras que eu recito Dão-te uma visão dos fases, nítida, tu dizes de sítio Decidi-me, hoje não chilo, ativo, nunca cochilo Chama-me túmulo, nem passa cem anos, mantenho o sigilo Este é o amor que eu partilho, nunca andei a fingir Todos os tiros que eu dei, nunca foi para atingir Nunca pensas nisso, segue em frente, deixa-me sentir Não pensas nisso, quero mas não pensas nisso Não pensas nisso, quero mas não pensas nisso Não pensas nisso, quero mas não pensas nisso Não pensas nisso, quero mas não pensas nisso